Escovar o dente, hein? Vamos aí escovar, ó. Ó, ele. Ó. Você vai escovar o dente? Você vai escovar. Vai escovar. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Como que você escova o dente, filho? Como que você escova o dente? Igual a mamãe. Escova o dente igual a mamãe. Nossa, olha. Essa dentadura vai ficar muito boa, hein? Porque ele só tem dois dentinhos, hein? Escova os dois dentinhos, teu filho? Nossa, como que ele escova muito bonito, hein? Tá bom.